O tema da minha mensagem hoje é Reset. É o Edwin ali? Parece o Edwin ali, ó. Esse evento que aconteceu na Páscoa foi excepcional. Tem uma banda da Alemanha, Outbreak Band. Essa banda tem uma relevância muito grande. É com o Susie Hilsson, alemão. É mais ou menos por aí. Eles vieram aqui. Quem não foi, perdeu de ouvir um horror em alemão. Foi engraçado. Foi legal. Muito bom. Foi poderoso. Pessoal com coração gigantesco. Quem conheceu eles de perto. Consegui conversar com eles em inglês, ó. Pelo menos eu. Então, muito pessoal padrão entre os fiéis. Naquela noite foi na 316, lá em São Jesus Pinhais. Foi perfeito. Foi maravilhosa. Tenho certeza que muitas almas conheceram o segredo da vida naquela noite. Então, foi muito especial. E tem bastante coisa que aconteceu esse ano, tá? Temos conferência F5. E daqui a pouco você vai saber o que é ela. Mas se prepare. Vai ser uma conferência também maravilhosa. Teremos convidados muito especiais. Que vão trazer coisas boas para falar. E a gente ouvir. Então, fique atento às redes sociais. Fique atento à lista da igreja no cinema. Que tem muita coisa boa. Amém? Amém. Então, eu quero falar com você sobre ele. Resete. Resete significa reiniciar. Pegar para você dar, ó. Imagina que tem o negócio tudo errado. Fala, ó. Dá um reset aí, mano. Dá um reset aí. Vamos começar isso aí de novo. Faz tudo de novo. Resete. E foi isso que Jesus fez comigo com você. Foi isso que Jesus fez com a humanidade. E eu quero abordar isso com você. Talvez você nunca ouviu uma mensagem dessa na sua vida. E você vai sair daqui pensando, imaginando. Nossa, ninguém nunca me disse isso. Eu não sabia que isso estava disponível para mim. Eu não sabia que Jesus era... Era isso. Eu pensei que Jesus era um cara... Estava muito longe. Eu só encontrava na igreja. Eu cantava uma música. E era isso, Jesus. Não, Jesus é muito mais que isso. Jesus vai muito mais profundo que isso. A vida com Jesus é sobre você viver, na verdade. Essa é a vida com Jesus. E eu quero falar sobre a Páscoa. Um pouco da Páscoa. Como foi a primeira Páscoa. Então, existe a Páscoa no Antigo Testamento. Todo mundo conhece a história de Moisés. Ele não tá bom. Quem conhece a história de Moisés? Quase tudo. Muito bom. Então, Moisés, ele foi libertador do povo hebreu. E ele livrou aquele povo. Nas mãos do farol. O povo, ele era escravizado pelo farol. E Deus fala com Moisés. E chama Moisés. Tem toda aquela história que a gente conhece. Pega fogo na sarsa lá. E Moisés fica... Acontecendo. Aí Deus fala, não. Eu escolhi você para livrar o povo. Eu estou a ouvir as orações deles. Eles precisam. Então, eu vou livrar eles. E aí começa toda aquela história. Tem as pragas que vêm sobre o Egito. E tudo mais. E tem a décima praga. Que é... Onde Deus fala assim, ó. Eu vou matar todo o primogênito. Deus fala. Para Moisés. Só que ele dá uma calma para Moisés. Ele fala. Mas eu não vou matar aquele que fizer isso. Isso que eu já chego lá. No Antigo Testamento, a Páscoa fala sobre... Fala sobre a libertação do povo de Israel. O terrível, o cativeiro, o lujo. É uma... Uma história bela e dramática ao mesmo tempo. E lá, está mais em Êxodo 12. Então, se você quiser abrir ali, ó. Êxodo 12, 13. Se você quiser acompanhar comigo. Só para você entender. Você que talvez nunca leu essa história. Então, vamos lá. Êxodo 12, 13. Então, Deus envia essa praga. Só que ele fala com a Moisés assim, ó. Passa... Vocês vão matar um cordeiro. De um ano de idade. Você vai pegar todo o sangue e tirar. Vai colocar nos umbrais da porta. Na casa de vocês. Eles vão para o povo de Israel, obviamente. E quem atendeu essa... Essa... Esse anúncio... Essa... Essa... Fala lá, fugiu. É, a venância. Se livrou. Coloca, mata o cordeirinho lá. Vai lá em cordeiro. Que nem esse cordeiro assado. Primeiro aqui, um cordeiro assado ainda. Deus falou para eles comer um cordeiro assado. Com ervas amargas. E comer um cordeiro até de manhã. Falei, meu, esse é para mim, né? Era um cordeirinho. Um cordeirinho. Então, Deus, ele fala para esse povo, ó. Mata o cordeiro. Tira o sangue dele. Coloca, mano. Em volta da porta. E coma o cordeiro. Não é para deixar nada. Até de manhã. Mas, Deus é topo. Ele levou os caras da morte. Deu um cordeirinho assado. Ele fala assim, ó. E é para assar. Não é para cozinhar a água. Deus falou assim. Deus sabe o que é bom. Melhor assado que é cozinhar. Muito melhor. Está doido. Franco. Não vai. Assado. Assado, velho. Então, não está lá escrito lá em Exodos, assim, ó. O sangue vos será, por sinal, as casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Se não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia, esse dia, vos será por memorial. E o celebrareis como sonoridade ao Senhor. Nas nossas gerações. E o celebrareis, pois está tudo perpétuo. Então, Deus, Ele deu essa orinância. Ele deu esse aviso. Pega o cordeiro. Mata ele. Eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. E o povo fez isso. E eu vou trazer umas analogias. Uma pássica nossa hoje. Que a gente comemora. Que a gente celebra. Aliás, o princípio 9 do 12. Não comereis do animal nada turro e cozido. Glória a Deus. Em água. Porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e fressura. Falou. Como é tudo. E essa foi a páscoa. Páscoa significa passagem. Ou pular. Saltar. Então, o povo, ele estava escravizado no Velho Testamento. E Deus lhe mandou a saltar. Que era a morte. A morte, ela pegou e matou todo o primogênito. Os animais também. Os filhos. De todas as pessoas que não fizeram o que Deus pediu. Só que Deus, ele pega e fala para matar um cordeiro. O cordeiro é Jesus. O cordeiro é uma analogia de Jesus. O que Jesus fez por nós. Correto? No Velho Testamento. Obviamente. Então, eles pegaram o cordeiro. Mataram ele em um ano. E uma coisa que me chamou a atenção enquanto eu estava lendo a Bíblia. Os números que ela nos apresenta. Ah, um cordeiro de um ano. Ah, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Eu fiquei, nossa, eu estou em tudo primeiro. Por quê? Porque é tudo novo. Quando você começa uma semana, você começa uma semana de novo. Você começa uma semana fazendo tudo novo. Só uma curiosidade. E isso me pegou. Nossa, Deus é perfeito em tudo que ele faz. Ele é perfeito em tudo que ele faz. Então, o sangue do cordeiro fez com que a morte pulasse as escadas. Páscoa. Pular. Significa. Essa é a primeira Páscoa. Pulou aquelas escadas que tinham sangue nos umbrais da porta. Essa é a Páscoa do Velho Testamento. A morte do cordeiro na Páscoa judaica era um tipo de morte de Cristo. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é só para mostrar um pouquinho o valor do sacrifício do cordeiro. E ainda mais do sangue dele. Sobre mim e sobre você. No início da humanidade, Deus criou Adão e Eva. Correto? Deus colocou Adão e Eva no Éden. Éden era... Se você pegar na etimologia da palavra, Éden é um lugar de trazer. Éden é um lugar onde o homem se deleita. Deus criou o homem para justamente se relacionar com ele. Esse é o plano inicial de Deus. Deus criou eu e você, inicialmente, para que você se deleitasse. Para que você ficasse no Éden. O Éden significa você se deleitar, descansar. Deus te criou, me criou para isso. Esse era o primeiro motivo. Eu falei lá no briefing. Que Deus não cria nada para dar errado. Faz sentido para você, Deus, criar algo para dar errado? Se você que é humano, você começa a abrir um ser de beijó, até abre um negócio para falir. Está em preso ou não? Não faz sentido. Se você que é humano, pensa assim, ainda mais Deus. Deus jamais ia criar o homem para que ele fosse destinado para a morte, para a secultura, para o inferno. Jamais. Se eu existir alguém te apresentou esse Deus, o Deus ditador, não existe. Deus te criou para você se relacionar com ele. Para você prosperar nele. Para você entrar no Éden que ele criou para você. Só que quando Adão e Eva, eles pegam, de repente, eles dão ouvidos à serpente. E percebam outra curiosidade aqui. Por que você acha que a serpente, ela falou primeiro com a Eva? Porque ela sabia que se ela conseguisse convencer a Eva, Adão ia cair no papo da Eva facinho. Porque a Eva, ela era como se fosse um gerente, uma gerente do jardim, sabe por isso? E isso mostra para vocês o poder que a mulher tem no relacionamento. Se a mulher é sábia, ela identifica o seu lar. Se ela é tola, ela é a maior destruidora de todos. Esse é o poder que uma mulher tem em uma casa. Só uma outra curiosidade. O mulher, Ava, vigia. Não dê ouvidos à serpente. Dê ouvidos àquele que tem a vida. Dê ouvidos àquele que pode chegar em toda a verdade. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Não é o Whindersson Nunes, nem Felipe Neto, nem o Paulo Marçal, nem o Bolsonaro, ninguém. Para de ouvir suas vozes humanas e terrenas. Primeiramente, começa a ouvir o Espírito Santo. E o que ele fala para você está testado, aprovado, experimentado e vai dar certo. Não tem como dar errado. Ele sabe de tudo. E quando Eva e Adão caem nesse pecado, Deus expulsa eles do édo, do lugar de deleite, do lugar de prazer, onde eles foram criados para estar. Deus, ele vinha todos os dias falar com eles. Imagine que delícia. Deus, se eu vi a voz de Deus assim, Adão, Eva, chega mais. Vamos bater um papo. Só que, quando Eva e Adão cometem esse erro, eles pegam a chave da vida, a autoridade que Deus tinha dado para eles e entregam a ser boiado. Agora, essa pergadura é dura. E foi isso que aconteceu. E a gente sabe, se você conhece um pouco a história, se você lê um pouco a Bíblia, você vai entender que, desde então, a morte reinou sobre a humanidade. Porque a autoridade foi tirada. A vida foi tirada deles. E as vergonhas começaram a aparecer. A impureza começou a aparecer. Na hora que Deus, na hora que Adão e Eva abrem os olhos para o bem e para o mal, eles te acobrem suas vergonhas. Mas que vergonha? Não tinha nenhuma. Então, eles começam a viver uma vida de morte. Uma vida onde eles têm que suar. Uma vida onde eles têm que fazer para conseguir. Onde eles precisam ser. Onde eles precisam trabalhar. Senão, eles não vão comer. Senão, eles não vão fazer nada. E o final dessa vida é a sepultura. Essa era a vida da humanidade. E, por causa de Adão e Eva, eu e vocês estávamos fradados já. A sepultura. A humanidade, ela estava com destino. A morte. O inferno. Ah, mas Deus quis isso. Negativo. Vocês não viram eu falando na história? Deus, Ele não quis nada disso. O homem, na sua bobice, se deixou levar para cá. Deu voz para quem não era para dar voz. Ele ouviu a voz que não era para ter ouvido. Ele pegou a humanidade. Ele deixou a humanidade na morte. Adão e Eva. Por causa deles. O plano de Deus sempre foi se relacionar com o homem. E o homem escutar de tudo que Deus tinha para ele. Se você quiser abrir comigo a Gênesis 2, 4. Olha que legal. Esta é a Gênesis dos céus e da terra quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra. Pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizeram chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o sol. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a sua superfície. Então formou o Senhor Deus ao homem. Do pó da terra. Ele soprou nas narinas. E o homem passou a ser a alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim. Um jardim no Éden. Na direção do Oriente. E pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida. No meio do jardim. E a árvore do conhecimento. E o bem do mal. E saia o rio do Éden para regar o jardim. E ali se dividia, repartia-se em quatro braços. O primeiro chama-se Vison. E o que odeia a terra é Avá. Onde é o ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá. Bidério. E a pedra de Onix. O segundo rio chama-se Dion. E é o que circunda a terra de Ux. O nome do terceiro rio é Tigre. E é o que corre pelo Oriente da Síria. E o quarto é Eufrates. Mas veja, Deus criou um homem. Esse foi o plano inicial de Deus. Deus não queria criar um homem para mandar para o inferno. Não faz sentido isso. Não entra na minha cabeça. Não sei se faz sentido para você. Mas para mim não faz. Eu decidiço. Para Deus também não faz. Porque Deus está com o dele aqui. Então, a morte reinou desde então. Por conta desse pecado. E daí? Imagina uma impressora divina. Aí Deus imprime uma dívida. Um boleto gigantesco. A humanidade encontrou com esse boleto gigantesco. Estadinho da vida inteira. Até Jesus vir. Existia um boleto assim. Na terra. Todo mundo assim. Opa, você está devendo. O diabo falava assim. Você está me devendo. Você está me devendo. Essa vida é minha. Você entregou a java para mim. E agora? E agora? O pai nunca planejou mandar um homem para o inferno. E muito menos largar a gente para a mulher. Então, o que precisa para isso? O que precisa para isso ser consertado? Precisa de um? Resete. Agora vamos para a Páscoa. Que a gente comemora. Que você conhece melhor. A gente vai ler ali em Lucas 23, 44. 23, 44. Sobre a ressurreição de Cristo. A morte de Jesus. Já era quase a hora sexta. Escurecendo-se o sol. Houve trevas sobre toda a terra. Até a hora nona. E rasgou-se pelo meio. O véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz. Pai. As tuas mãos entregue o meu espírito. E dito isso. Inspirou. Vendo-se do rião que tinha acontecido. Deu a glória a Deus. Dizendo verdadeiramente. Este é o homem justo. E todas as multidões reunidas. Para o espetáculo. Vendo o que havia acontecido. Retiraram-se. A lamentar. Bateu nos peitos. Foi o desespero deles. Entretanto. Todos os conhecidos de Jesus. E as mulheres. Que eu tinha seguido. Desde a Galiléia. Permaneceram. A contemplar de longe. Essas coisas. Então um certo homem. José. Ele fazia parte do sinérico. Ele não concordou. O que os caras fizeram com Jesus. Ele falou. Eu vou comprar um lugar lá. Ele era muito rico. Vocês vão colocar Jesus lá. Vestiam Jesus de mim. No mim era um tecido. Nobre. Um tecido. Era só para a gente ir. Colocou Jesus nesse tecido. E colocaram Jesus ali. Aqui. E aí começa a historinha. Que a gente vai ouvir hoje. Que você já ouviu. Ou você não ouviu ainda. Então vai ser muito legal para você. Jesus. Ele veio. O divino. Se fez humano. Para que o humano. Se tornasse divino. Jesus. Ele veio. Nós éramos humanos. Desprezíveis. Já mortos. Imagine que você está. Você nasceu. E você já cai no mar. No meio do mar. Com um botezinho. Salve. Muitas bem pequenininhas. E você. Meu. Eu vou morrer. Eu nasci para morrer. Era assim mesmo. Aí aparece um cruzeiro. Do MSC. Escrito Jesus. E Jesus vem. E aparece com esse cruzeiro. Ô. Você está fazendo uma ajuda aí? Jesus. Ele mudou toda. A história. Da sua vida. Jesus. Ele mudou toda a história. Da sua humanidade. Ele te trouxe. Um reset. Você foi criado de novo. Você foi ressuscitado. Em Cristo. É uma nova criação. Uma nova criatura. A Páscoa. A ressurreição de Jesus. Está em Lucas. Como eu disse. Agora eu vou falar sobre a Páscoa. Que se cumpriu em Cristo. A Páscoa judaica. Cumpriu-se em Cristo. No cenáculo. Jesus. Instituiu a ceia. Monumento de sua primeira vida. E promessa. De sua segunda vinda. Agora não. Emulamos mais cordeiros. Pois Jesus é o cordeiro. Que Deus retira. De uma vez por todas. O pecado do mundo. Ah. Onde está escrito isso? Abra lá. Então. Em Hebreus 10. 12 ao 18. Vamos lá. Hebreus 10. 12 ao 18. Não é eu que estou falando. Só estou transmitindo. Bom. Em Hebreus 10. Em Hebreus 10. 12. Até o 18. Se você quiser acompanhar. Primeiro eu vou ler aqui. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre. Um único sacrifício pelos pecados. Ascentou-se à destra de Deus. Aleluia. Aguardando daí em diante. Até que os seus inimigos sejam postos. Por estrado dos seus pés. Por que com uma única oferta perfeição para sempre. Quanto os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Por que? Por quanto após ter dito. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias. Diz o Senhor. Porém, no seu coração, as minhas leis. E sobre a sua mente, as escreverei. Acrescenta também. De nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. E das suas iniquidades. Para sim. Ora. Onde há remissão destes. Já não há mais oferta. Eu pergunto. No Egito. Aquele cordeirinho que eles mataram. Ele livrou eles. Só aquela noite. Só aquela noite. Aquele sangue. Aquele cordeirinho que eles já sabem. Beleza. Nisso. Só livrou aquele povo do farol. Aquela noite. Senão a morte tinha pegado eles. Se viesse no outro dia. Eles morreriam. Se eles não fizessem. Matar seu cordeirinho de novo. Jesus. Ele é o cordeiro perfeito. O cordeiro novinho. O cordeiro. Puro. O cordeiro do reset. Porque se é possível. Deus. Existe uma demanda divina agora. Com a humanidade. E não tem ninguém. A não ser Jesus que possa. Abraçar essa demanda. Aquele boletão que eu te falei. E rasgar ele. Não existe ninguém. Então Deus ele pega o que ele tem mais precioso. Eu não sei se Deus chora ou não. Olha. Eu fico imaginando. Vou ter que mandar ele. Ele chama Jesus de canto lá no. No paraíso. Eu amo demais. Só que só tem um jeito. Você precisa de ser lá. Talvez ele nem falou todo o plano para Jesus. Porque Jesus foi entendendo o ministério dele. Nos anos passando. Ele foi entendendo o que Deus queria que ele fizesse. E eu vejo. Eu consigo imaginar. Deus o Pai. Está chegando na hora. Está chegando na hora. E Jesus lá embaixo. Fazendo o que ele tinha que fazer. Atento ao nosso Pai. Não é. Onde eu preciso ir agora? Ah. É para ir para o templo pregar? E tinha 12 anos. Ele começou a pregar no templo. As pessoas falavam. Nossa. O que é esse menino? Ele é o filho de José? Marceneiro? As pessoas ficavam estupefadas com Jesus. Ele ia viver na vida dele alguém do Pai. E ele precisava fazer um próximo passo. Deus ele tirou. Jesus tirou de uma vez por todas. Um pecado. Que assolava o mundo. Angelina. Mas a gente não pega mais. Não. Você erra. Você peca. Só que o pecado que te condenava. Para uma sepultura. Para um inferno. Sem vida. Sem nada. Isso já não existe mais. Fica tranquilo. Só que eu preciso que você creia nessa mensagem. Não basta só. Acreditar que Jesus morreu. Você precisa acreditar que ele ressuscitou também. Senão não faz sentido. Porque o cordeirinho do Egito. Ele morreu também. Só que ele não ressuscitou. Aquele pessoal comeu. Só que Jesus ele está vivo. Ele está vivo. Ele mora dentro de mim. E dentro de você. Só que você precisa entrar. Debaixo desse sangue. Que te guarda. Que te purifica. Que te santifica. Que te leva a ter uma vida diferente. Que te leva a racionar diferente. Que te leva a ver as coisas. Num ponto de vista divino. Que te leva a fazer família diferente. As pessoas olham para mim. Para a minha família. Nossa. Você casou? Você vai casar? Para eles é loucura. Eu tenho dois filhos. Tenho dois filhos. Nossa. Cara. Você é doido? Não faz sentido para eles. Eu lembro quando eu estava no colégio. Eu sempre fui. Sempre fui crente. Eu sempre fui crente. Eu sempre fui crente. Não deu. Não rolou. E eu lembro que no colégio. Ah. Pastorzinho. Viadinho. Ah. Pastor. Nem era pastor. Nem queria ser pastor. Só porque eu era crente. Quando os caras. É. Naquela época. Nem existia bullying. Nem existia essa palavra. Ia para casa. Engolir o choro. E eu. De novo. E estou aqui. Central. Está de boa. Deus. Ele era proíbe. E que bom que eles viam isso. Eu vejo o olho. Nossa. Ainda bem. Ainda bem que eles viam. Isso. Ah. Você não fica com menina. Não. Não quero. Ah. Eu quero. Eu quero jogar futebol. Mano. Quero jogar. Então. Doze anos. Treze. Quatorze. Quinze. Eu quero jogar futebol. Eu quero jogar. Eu quero jogar. Eu quero fazer minha vida. Se divertir. Jogar de jogo. Super Mario Bros. Vai lá você. Então. E graças a Deus. Deus me guardou. Em todo momento. Me deu sabedoria. E hoje eu vivo os melhores dias da minha vida. Eu não poderia viver uma vida tão melhor do que a minha vida. Nem dos meus melhores sonhos. Eu imaginaria viver uma vida que eu vivo hoje. Rapaz que está aqui já. Meu Deus. Jesus é o nosso Corneiro Pascal. Ele é o sacerdote. E o sacrifício. Ele é o ofertante. Ele é a oferta. Ele morreu pelos nossos pecados. E ressuscitou. Para a nossa justificação. E voltará para a nossa glorificação. Agora rapidinho. Antes que o pessoal me chute daqui. Três pontos importantíssimos hoje. Será que mais na minha hora. Em primeiro lugar. Jesus morreu pelos nossos pecados. A morte de Jesus não foi um acidente. Ele não morreu porque ele sucumbiu ao poder de Roma. Nem porque foi uma vítima em defesa da sociedade. Ele não morreu porque ele foi vítima daqueles fariseus. Que prenderam ele. Jesus não morreu por causa disso. E você às vezes fica achando que Jesus morreu porque prenderam ele. Porque ele era uma vítima da sociedade. Do governo dele. Dos líderes. Maus líderes que tinha naquela época. Jesus não morreu por causa disso. Jesus não morreu porque Judas o traiu. Jesus não morreu porque Judas o traiu. A obra ia se cumprir. Mesmo Judas traindo ele ou não. Jesus ia para a cruz. Porque esse era o propósito. E o pai tinha para ele. Jesus não morreu por causa de Judas. Ou pela ganância de Judas. Jesus não morreu porque Pilatos. Covardemente. Condenou ele a cruz. Morreu o povo. Ele morreu porque o pai entregou ele por amor. Esse é o último. Só isso. Não tinha nada naquela época. Você consegue imaginar. Não existe poder. Não existe nada naquele tempo que pudesse. Você lá não rir Jesus. Não cara. Jesus estava. Se você soubesse que não soube. Mas você não vai falar nada de isso. Jesus quietinho. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele se entregou vontademente. Por sua igreja. Sua morte foi vincada. Ele morreu em nosso lugar. Como fiador e substituto. Ele carregou sobre o seu corpo. No madeiro. Os nossos pecados. Deus lançou sobre ele. A iniquidade da humanidade. Você consegue imaginar isso? Iniquidade é tudo que existe ruim. Iniquidade é indiferença. Iniquidade é traição. Iniquidade é tívida. Iniquidade é pensamento pobre. Iniquidade é tudo errado. Deus não conseguia nem olhar para Jesus. Naquele momento na cruz. Porque ele estava com toda a iniquidade no mundo. Ele estava com o meu pecado. Seu pecado. Sobre ele. Pecado do passado. Presente e futuro. Todo o pecado da humanidade. Estava em Jesus. Ele era maldito. A Bíblia diz. Naquele momento. Maldito. Deus nem conseguiu olhar. Para Jesus. Por isso que Jesus na cruz. Ele fala assim. Pai sempre esqueceu. Não é nada que pai esqueceu Jesus. Ele não conseguiu olhar para ele. Naquele momento. Muita sujeira. Jesus se ele fez. Sujo por mim e por você. Ele se colocou no meio da criação. Ainda sujo. Ainda sujo. Agradou o pai do erro na cruz. Ele foi feito pecado por nós. Sendo ele bendito eternamente. Foi feito maldição. Ele bebeu só um cálice amargo da ira de Deus. Que deveria cair sobre a sua e a minha cabeça. Sinistro. Não era para eu estar aqui. Não era para eu estar aqui. Ele sofreu o golpe da lei. Que a gente deveria suportar. Ele pagou a nossa dívida. Em seu sangue somos justificados. Por sua morte. Fomos reconciliados com Deus. Ele fez a paz pelo seu sangue. Na cruz. Sua morte nos libertou. E pela sua morte temos limpo acesso ao trono da graça. Jesus ele é o caminho do pai. Deus ele fala assim. Não existe outro caminho. Se você quer me encontrar. Você precisa encontrar Jesus primeiro. Jesus ele é a ponte. Ele existe um abismo entre a humanidade de Deus. Jesus ele pega e deita assim. Imagina que Jesus ele deita e você passa por cima dele. Jesus ele é a ponte para que você chegue. É tudo só para o pai. Porque o pai ele quer se relacionar com você. Ele quer que você desfrute do que ele te criou. Para você desfrutar originalmente. Em segundo lugar. Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Jesus entrou nas entranhas da morte. Arrancou o aguilhão da morte. Matou. Olha isso. Jesus ele matou a morte. Como que se mata a morte mano? Eu não consigo entender isso. É muito redundante. Só Jesus quis poder. Matou a morte que ressurgiu vitoriosamente. Inaugurando. Olha que legal. Jesus inaugurou a imortalidade. Estamos assentados nas regiões celestiais. Fomos ressuscitados com Cristo. Se você abre e fece os dois rapidamente. Refece os dois. Do um ao dez. Eu vou ler para você. Ele vos deu a vida. Estando vós mortos em vossos limitos e pecados. Veja. Estávamos mortos. Estávamos entradados da sepultura. A gente tinha um caminho certo. Que era a morte e nada mais. Era o que restou para a gente. Nos quais adasteis outrora. Outrora significados. Segundo o curso deste mundo. Esse era o curso da humanidade. Segundo o príncipe da potestade do ar. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Segundo as inclinações na nossa carne. Fazendo a vontade da carne dos pensamentos. E éramos por natureza filhos daí. Como também os demais. Mas Deus sendo rico em misericórdia. Por causa do grande amor que nos amou. Estando nós mortos em nossos delitos. Nos deu vida juntamente com Cristo. Estávamos mortos em nossos delitos. E Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E nos fez sentarmos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros. A suprema riqueza da sua graça. Em bondade para conosco. Em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isto não vem de vós. Vocês não podem fazer nada contra isso. Vocês podem ser os melhores seres humanos. Do mundo. Vocês não vão fazer com isso. Levante o pai do seu trono e fale. Pai, você quer? Não é pelo próprio você. Não é pelo que você pode fazer. Mas é pelo que Ele fez. É um dom. É um presente. É um presente e não uma recompensa. Porque presente a gente recebe. Recompensa a gente tem que fazer alguma coisa para ganhar. E a graça de Deus e a salvação não é uma recompensa. Ela é um presente. Isto não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dEle. Criados em Cristo Jesus para boas obras. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha que legal. As quais Deus de antemão desde o início. Preparou para mim e para você. E Ele fala que a gente é feitura. Dele é feitura. Se você pegar o significado. Significa poema. E poema significa obra-prima. Você é a obra-prima de Deus. Você é o primeiro para Deus. Você é o que mais importa para Deus. Você é o que mais importa para Deus. Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Justificação significa que fomos recolocados em um lugar novo. Justiça é diferente de juízo. Nós estávamos sob juízo da morte. Sofrendo. Só que Jesus se pegou e nos trouxe de justiça. Justiça significa recolocar. Pegou a gente aqui debaixo. E colocou a gente aqui em cima. Nas regiões celestiais. Com Ele. Com você de infertos. A morte foi vencida. Por isso as melhores notícias vêm a nós. A tumba vazia. De Jesus. Ele ressuscitou. Com preguiças de todos os que dormem. A morte já não tem mais a última palavra. A sepultura não é o nosso último interesse. Ele morre. Não é nosso último interesse. Você não morre nunca mais. Mesmo que você morra nesse corpo. Ainda assim a morte é dupla para você e para mim. Porque Deus fala que a gente vai estar com Ele na eternidade. Meu, você é um vingador. Você é mortal, cara. E a Bíblia fala que quando a gente ressuscita com Cristo. A gente tem o Espírito vivificante. O Espírito vivificante, Ele te empodera. Se você pôr na etimologia ali. Exalto um texto disso. Quer dizer que Deus Ele colocou em você poderes. Você imaginou? Você é poderoso. Poderosa. Você tem poder. Você pode declarar coisas da sua boca e fazer com que elas existem. quando elas não existem. Porque Deus Ele te deu esse poder. Você pode declarar a vida. Você pode fazer um... Através de Jesus. E pelo que Ele fez, ressuscitar o morto. Creia nisso. Seja ousado. Se você que é crente, já conhece. Vai no funeral do domingo. Ou qualquer que seja. Vai lá e olha, Senhor Deus. Se for da tua vontade. Ressuscita em nome de Jesus. Aí Ele vai levantar. Daí eu quero ver. Você vai correr. Nem você acreditar. Só que o poder de Deus não é só para você acreditar. Ele é o poder de Deus. Você acredita não. Você só precisa falar. Em terceiro lugar e último. Ó. Então primeiro. Jesus é... Jesus... Morreu pelo nosso pecado. Primeiro ponto, tá? Guarda isso. Segundo ponto. Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Em terceiro e último. Jesus voltará para a nossa glorificação. Jesus morreu e ressuscitou. Voltou ao céu. E está a destra de Deus, Pai. E voltará pessoalmente. Visivelmente. Auntivelmente. Repentinamente. Inesperadamente. Incansavelmente. Gloriosamente. Vitoriosamente. Para colocar todos os seus inimigos embaixo de seus pés. Voltará a julgar as nações. Voltará para lançar no lago do fogo o anticristo. O falso profeta. O diabo. A morte. E todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Voltará a arrebatar sua igreja. Voltará para conduzir a noiva de Cristo. Ao paraíso. A nova Jerusalém. Voltará para reinar com sua igreja pelos séculos sem fim. E a gente. Com o passar tempo. Eu percebi que a igreja não pregava mais sobre Jesus a voltar. E eu quero te trazer hoje. Essa loucura de volta. Tão cabeça. Você vai ver Jesus lutando. Aí a Bíblia diz que todo o olho se dobrará. Todo o olho virá. A gente acredita em tanta porcaria hoje. A gente acredita no ratinho. Raul Gil. A gente acredita no. O que as pessoas falam. Comeram. A gente acredita que você acredita que Jesus vai voltar. É muito mais real do que a minha carne. O que você inspira. O mundo espiritual é muito mais real. É muito sobrenatural. Estamos nessas regiões celestiais. Cara. Se você viver a tua vida sabendo que um dia você vai morrer. E você não vai morrer mais. Faz sentido. Aí a sua vida fica tão gostosa. Eu gosto de morrer isso mesmo. Na UTI. Mas eu quando eu estava lá eu orei. Deus. É isso aí. Está feito. Está feito. Se eu morresse naquele dia em janeiro. Quando eu fui para a UTI. Eu estava feliz. Eu ia ver Jesus. Ia andar nas ruas de ouro. Comer ferno de ouro. Lá no céu. A criança. Pensa assim. Engraçado. Porque o paraíso é tão. Desculpa. Ela demora. Mas é importante isso. A Bíblia fala que a gente. Que é tudo lá de ouro. Que a gente vai pisar em ouro. Aí você fala. Nossa. Ouro. Ouro. Ouro por um ano. Ele é coisa. Suprema. Onde o ano. Eu e você colocamos lá em cima. É outra curiosidade. Já volta o barulho. Só que para Deus. O olho é tão insignificante. Que a gente pisa nele. Não sabe. E o que ele tem para você e para mim. Lá. É muito mais valioso que o ouro. Essa é a grandeza. A magnitude. De onde eu e você vamos chegar no dia. Pisando em ouro. Pense. Onde você. Onde muitas pessoas hoje se matam por ele. Onde as pessoas perdem suas famílias por causa dele. Onde as pessoas deixam de acreditar nelas mesmas. Por causa do dinheiro. Só que lá no céu. Mas com Jesus. A gente alcança um outro livro. Um outro livro. É bizarro. Eu sou apaixonado por Jesus. De verdade. Eu fico imaginando se eu não fosse filho de Deus. Eu não sei onde ia parar. Eu não ia parar em nenhum lugar. Eu não sei o que eu ia fazer na minha vida. Jesus voltará para a nossa glorificação. Jesus é o nosso campeão. Obrigado.